Boa tarde, cumprimentar o presidente Ildo Rocha, que preside essa sessão, cumprimentar a todos que acompanham pela internet essa sessão remota, e dizer, em primeiro lugar, a nossa solidariedade aos trabalhadores dos aplicativos nesse dia de luta para conquistar direitos. Não é possível que o Brasil, no dia que faz 80 anos da criação do salário mínimo, nós estamos vendo aí um movimento de luta, de reivindicação, e que é uma luta justa. Não é possível que aqueles que carregam a comida para os que pedem pelo aplicativo passem fome e sejam expostos a todo tipo de dificuldade sem nenhum tipo de apoio. É injusto. O nome disso é capitalismo selvagem. Então, apoio ao BREC dos aplicativos e vamos trabalhar aqui dentro do Congresso para regulamentar essa atividade, garantir mais segurança, mais respeito e mais valorização para quem está nesse momento de crise, principalmente no meio da pandemia, ajudando tanto o povo brasileiro. Mas, seu presidente, eu gostaria de falar sobre uma situação que surgiu na semana passada no meu estado do Amapá, que foi a denúncia de que o Centro de Cultura Negra, que foi construído no governo do PSB pelo então governador João Alberto Capiberib, talvez o primeiro centro de valorização da cultura e da história da população negra, construído por um governo do Estado há mais de 20 anos atrás, se transformou no depósito de lixos. Foi denunciado pela deputada estadual Cristina Almeida e ganhou uma repercussão muito grande, esse abandono. O abandono é triste porque é um centro que não é apenas de valorização, evidentemente. 70% da população do Estado do Amapá se autodeclara parda ou negra. E nós temos uma cultura, na Amazônia, nós somos os estados com a maior concentração de pardos e negros. A nossa formação cultural é essa. Então, você tem ali como um espaço de resgate dessa memória, os afrodescendentes, os escravos foram trazidos para o Amapá para construir a fortaleza de São José de Macapá, mais de 200 anos atrás, e nos legaram e nos legam até hoje uma grande herança cultural. E dentro desse centro acontecem os maiores eventos de cultura negra do Brasil, que é o Encontro dos Tambores, com todos os tipos diferentes de batuque que aconteceram, que vieram junto com os povos africanos, que estão espalhados nas mais de 30 comunidades de quilômetro que nós temos no Amapá. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que, nesse momento em que o mundo se levanta, enxergando o racismo como um problema fundamental das democracias modernas, não é possível nós aceitarmos que um centro de cultura negra e o abandono dele reflita exatamente essa atitude de desrespeito com a cultura dessas populações. Então, o meu compromisso, senhor presidente, apenas para concluir, é de colocar uma emenda parlamentar para que esse centro possa ser resgatado, ser reformado e que a gente possa fazer uma afirmação antirracista institucional da parte do governo do estado da prefeitura de Macapá, um dos dois, que assumam e que possam, então, resgatar esse espaço que a gente possa entregar para quem vem conhecer o Amapá, um espaço de turismo, de conhecimento, dessa cultura que é centenária, mais do que bicentenária, que é a cultura, a tradição dos povos africanos que nos deixaram tanta coisa positiva e que a gente não pode permitir esse abandono. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço que esse discurso possa ser divulgado nos órgãos de comunicação da Cata.